Olá, Alcateia! Tudo bem? Eu sou o Vera e esse daqui é mais um vídeo. Obrigado a você que está assistindo. Gostaria de pedir para que você já desça aí embaixo e clique no botão inscreva-se. Por favor, deixe o seu like também, ok? Vamos construir aí, vamos fazer, aliás, mais um Dragão Ferástico no vídeo de hoje. E hoje nós iremos fazer um Wister Dragon, ok Alcateia? Vamos colocar ele no modo adulto e vamos personalizá-lo aí, ok? Vou escolher um alimento, tá, para ele ser. Provavelmente eu vou fazê-lo de fogo, porque eu acho bem interessante. Mas vamos ver aí, Alcateia. Vamos que vamos! Tchau! 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 Já personalizamos a cor do nosso dragão Como eu falei, provavelmente ele ia ser De fogo e ele será sim de fogo Ok? Então vamos colocar aqui O nome dele, eu vou colocar ele de Fogo fera Fogo fera, porque não né? Será o fogo fera e a descrição Calma aí que meu E tá com defeito E a descrição Será A nossa hashtag Qual é a nossa hashtag fera? Qual é a nossa hashtag? Eu já tenho a hashtag fera 50k, sim essa é a nossa meta Então se você não é inscrito no canal, por favor Se inscreva e se inscreva agora Porque estamos aí a meta de 50 mil inscritos Pelo menos até a metade do ano E não foi mano, a hashtag Então vou pôr a hashtag fera 50 O cara tá considerando Ok até aí, bom, vamos por aqui Um material né, uma textura pro Pro pelo dele né Ok até aí, pelo não, pra As escamas dele Eu gostei bastante dessa aqui ok até aí Mas acho que não ia ficar tão legal Então vou pôr essa daqui Fechou? Ser uma mais Essa daqui também ficou legal hein mano Caraca Mas vai ser essa daqui, beleza E essa B aqui é pra que? Não, não dá Não dá pra mudar Não muda nada Ok, ah dá pra pôr essa daqui ó Acho que só essa que dá pra pôr Essa mesmo que eu até aí Pelo menos não tá mudando nada aqui pra mim Mas ok Vamos vir aqui Tem um detalhe, já foi Dá pra dar um save Então vamos salvar aqui Save 2 Vamos salvá-lo Ok Beleza Agora já foi Fogo fera Ok E vamos dar Dawn Para ver como ficou Olha que massa Alcateia Já spawnamos aqui no cenário Tô bem no início aqui Ó Tá vendo aqui ó A caldinha ela fica enrolada Ela é muito grande Ela fica enrolada Daí quando a gente começa a andar Ela dá Ela meio que estica Alcateia Gostei, gostei Fera demais mano Vamos acelerar aqui Pra correr A animação é legal também Eu achei fera E pra voar Alcateia Nossa mano Olha isso Olha que posição de Shenlong Meu Olha que louco A gente pode fazer o Shenlong Alcateia O que vocês acham De fazermos o Shenlong Aí manos Se vocês gostarem Bastante desse vídeo aqui Se ele for bem mesmo A gente faz o Shenlong Beleza Daí vocês comentam aí Alcateia Quem não conhece o Shenlong Alcateia Ah mano Fala pra mim Ah, o dragão fera demais Bom, a gente pode É, sair acelerando aqui Pelo cenário Alcateia Olha aqui que louco Olha o irmãozinho aqui E aí de boa É o Golden Eu sou fogo fera mano Você não gosta de mim não cara? Eu acho que não Alcateia Ele saiu de perto de mim Ele foi embora Tadinho mano Vem aqui cara Por favor Fica aqui do meu lado Só um pouquinho mano Eu sou amigável cara Eu sou fera Enfim Ninguém quer ser meu amiguinho Então eu vou sair daqui Alcateia Bom, a gente tem que continuar Alcateia Explorando esse mapa Lembra que eu falei pra vocês No último episódio Eu falei que vou mostrar pra vocês Que nós íamos explorar o mapa E também mano Caso você não tenha visto O último episódio Tá no izinho aí no canto Tá bom É um episódio aí Onde nós fizemos O dragão de gelo Tá Mas foi outra espécie de dragão Mas creio que você vai gostar Do mesmo modo Então Pode ir lá assistir Que eu te espero Eu te espero É rapidinho né mano Cara, o que você tá fazendo aqui sozinho mano O nome do cara é Flash Você é rápido o suficiente cara Ele parece Olha Caraca Qual o tamanho do bicho aqui mano É o Sense I am Sense Ok Eu sou o Sense Tá tendo uma aula aqui Alcateia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Legal Legal Vai, vai, vai Sense Dá aula aí mano Você é o Sense Tá bom Ah Vou estar ali sentadinho Vou sentar aqui também Vai cara Eu tô esperando você cara Olha o outro ali Colocando entre coisa Ele tá fazendo uma ação né Mano Você não vai Não vai fazer nada Não, fica aqui cara Espera um pouquinho mano Droga mano Não dá aula direito Esse professor aqui Eu vou embora Alcateia Vou embora Essa escola aqui não vale a pena Nós não tínhamos explorado O mapa inteiro né Então a gente vai dar O máximo de explorado Aqui possível Alcateia Vamos ver aí O máximo Que dá pra fazer O que dá pra achar Será que tem algum segredo Aqui no mapa Enfim Alcateia Ah achei uma coisa Que eu não tinha visto Dan Comments Não sei Deu aparecer alguma coisa aqui Door Que que é door Dá pra fechar Que legal mano Dá pra você entrar aqui No local e fechar a porta Olha só Alcateia Temos o nosso próprio Abrigo E dá pra ficar aqui De boa Deitadão Tranquilão Tomando uma aguinha Não sei porque Tem prato aqui dentro Mas tudo bem Bom Vamos Abrir a porta aqui Pra gente sair Não é o Cateia Porque eu não gosto De ficar muito Em lugar preso não Cateia Aquele lugar ali Também é muito Apertado Vamos ver aqui Que isso aqui Ih tá fechada a porta Olha lá É do Crazy Sei lá o que Ele tá ali dentro Dorminhando Dorminhando E esse aqui é o que? Ah não Esse aqui é o do Dan Calma Eu tô aberto Os comandos do Dan Esse aqui é do Ah eu tenho Olha só Fera Fera Gaming Dan Eu tenho agora Meu próprio local Que legal Cateia Dá pra gente ficar aqui Tranquilo Eu não sabia que isso aqui Era meu Fera demais Mano Enfim Vamos sair daqui Ah dá pra Quando a gente Ah agora que eu entendi É meio que uma caverninha Quando a gente entra Fica nosso Ah entendi Cateia Agora tudo faz sentido Vamos vir aqui pro lado Cateia Eu disse pra vocês Que eu ia explorar tudo E eu não explorei tudo Dessa ilha aqui do lado Beleza? Enquanto a gente Vou até lá Por favor mano Desce aí embaixo E deixa o seu gostei Clica aí no botãozinho De gostei aí embaixo Deixa o botãozinho azul Pra deixar o Fera muito feliz Beleza Cateia? Vamos chegar aqui então O que é isso aqui? Ah ele é de fogo né mano Eu já sou totalmente adaptável A essa ilha aqui Vocês sabem Cateia Que eu sou um dragão muito Como posso dizer Olha Um É Coconut Storage Ah Ah é coisa pra Depósito gratuito Depósito público É isso Cateia Basicamente isso Sabe que eu sou um cara Ah esqueci o que eu ia falar Cateia Enfim Vamos prosseguir Eu entrei nesse lugar aqui Mas eu não sei o que é isso Cateia Parece meio que uma Sei lá É uma caverninha né Deixa eu subir aqui Deixa eu ver Deixa eu virar pro outro lado Ah é meio que É uma caverna mesmo Uma caverna dentro da montanha Cateia Gostei mano Achei legal Vamos vir aqui pelo outro lado O que que tem aqui Tem nada Só uns negocinhos aqui Muito louco Enfim Achei interessante Cateia Dá pra dar a volta pra esse lado Dá pra vir aqui por baixo Legal Fera demais mano Vamos atravessar pra cá O que que é isso aqui Ahn Ok Beleza Gostei Parece uma cidadezinha aqui Cateia do lado Fera demais mano Tem uns detalhes legais Esse mapa aqui Para de voar Cateia Eu vou ficar mais pelo chão Beleza Vamos explorar um pouco mais pelo chão aqui E treinaria movidiça mano Sou meio doido Sai daí fera Para com isso mano Enfim Que que é isso aqui Ahn Nada É um depósitozinho Num quartinho né Sem ninguém dono Esse aqui é o que Também mais um quartinho Vamos ver todos Olha Cateia Vamos ver todos Que eu estou curioso hoje Esse aqui é o que também Mais um quartinho mano Esse aqui é maior Parece mais uma cozinha Legal Cateia Tem água ali do lado É legal que todos os quartos Tem água né É uma cozinha embutida mano Uma aguinha Enfim Esse aqui é o nosso dragão gigante Né Cateia Caso você não tenha visto Aqui ó Fera demais né mano Eu gostei Eu gosto desse dragão gigante aqui Ele é bonito Ele fica bem com água na boca Ah não sabia que tinha uma entrada aqui Que fera Dá para subir lá para cima Cara é massa hein Os detalhes nesse mapa Aqui são bem feitos mesmo Cateia Não posso negar mano Mano que exploração ferástica Cateia Exploramos aqui com fogo fera né Que eu dei esse nome aqui Não sei porquê Não sei porquê né Né Cateia E vamos tentar criar vários dragões De vários elementos aqui Beleza Cateia Então o último aí foi de gelo Esse aqui é de fogo Beleza né O último De gelo barra água né Esse aqui é de fogo E a gente pode escolher aí O próximo elemento Que pode ser o próximo dragão E provavelmente De deixar o seu gostei De deixar o seu gostei E comentar aí Beleza Cateia Por favor ajudem o fera A decidir aí Se vocês querem que eu continue E traga mais aventuras aqui Com o dragãozão Uma família de dragões Que tal Cateia Pode ser muita coisa mano Vocês que escolhem aí Beleza O ferinha fica contente De produzir um conteúdo Fera Para vocês mano Então o vídeo foi esse É o Cateia Espero que você tenha gostado Se você gostou Por favor clique no botãozinho Embaixo de gostei Deixe o likezinho azul Para ajudar o tio fera E inscreva-se no canal Caso você não seja inscrito Você será muito bem vindo aqui Na nossa família Na Cateia Beleza Beijo no coração de todos E até amanhã Falou E até amanhã